Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Meio campista do Manchester City, desabafa após ouvir de Guardiola, que está acima do peso foto. O técnico do Icon Sport Manchester City, Pepe Guardiola, é mundialmente conhecido por sua genialidade, mas também pode ser duro com as palavras. Com uma personalidade forte, o espanhol acumula entrevistas, depoimentos e opiniões notáveis. Um atleta do Citizens, lembrou quando o capitão apontou, que estava acima do peso na última temporada. No final de dezembro de 2022, logo após a Copa do Mundo, Pepe Guardiola fez declarações públicas, de que Calvin Pilipe havia retornado do Catar com alguns quilos a mais. Calvin Pilipe aponta falha de comunicação em entrevista ao BBC Radio 5 Live, Pilipe relembrou o evento, e como foi difícil lidar com as críticas na época. O volante ponderou que o episódio foi uma falha de comunicação entre ele, e a comissão técnica. Foi um pouco difícil de aceitar só, porque foi tão grande, e porque muita gente, começou a falar sobre isso. Eu estava no banco para o jogo do Leeds logo depois, e tenho estado apartamento para todos os jogos desde então. Foi um mal entendido entre mim, e alguns membros da equipe, disse ele. Pepe Guardiola concluiu na época, que Pilipe não se machucou, mas estava fisicamente incapaz de entrar em campo, e até de treinar. Ele voltou do Mundial acima do peso, e não sei porquê. Ele voltou sem condições de treinar, ou jogar. Ele não pode jogar. Se ele estiver pronto, vai jogar porque precisamos muito dele, disparou Guardiola em dezembro de 2022. Depois de anos de destaque no Leeds, Calvin Pilipe chegou ao Manchester City em 2022, para substituir o ídolo Fernandinho no elenco, foto. Icone Sport Calvin Pilipe tem contrato com o Manchester City até junho de 2028. O clube está confiante, de que o inglês pode se recuperar, e se tornar uma peça importante do elenco, principalmente após a saída de UCA e Gundogan para o Barcelona.